Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora HP LaserJet P1102W no Wi-Fi. Caso esse vídeo seja útil para vocês, inscreva-se no canal e deixe o seu like aí. Então para fazer a instalação da impressora HP LaserJet P1102W no Wi-Fi, o primeiro passo tem que baixar os drivers. Na linha de pesquisa do Google escreve aqui Drivers HP P1102W e dá um Enter. Na primeira linha aqui de pesquisa, você clica nela. Já vai mostrar a foto da impressora e aqui você digite, você clica aqui em Download para baixar o instalador dos drives. No canto inferior esquerdo do monitor, vai mostrar os drives aqui descarregando. Após isso, você clica em OK, clica aqui em cima dos drives, vai começar a extrair os drives, entendeu? Para fazer a instalação. Após extrair tudo, vai aparecer essa primeira tela. Clique em OK, clica em sim. Instalação fácil, avançar. Selecione a impressora que você quer instalar. P1100W, que é a série. W na frente, que é o IDS sem fio. Clique nela, avançar. Configurar a impressão na rede sem fio. Avançar. Agora vai preparar e vai começar a instalar a impressora, ok? Então, após baixar os drives, ele vai pedir para você conectar o cabo USB na impressora e ligar a impressora. Porque o primeiro contato, o primeiro momento tem que conectar o cabo USB. Conectei o cabo USB e começou agora a fazer a instalação, né? Detectando um novo dispositivo pelo cabo. E agora caiu aqui, nessa tela aqui, o método de descoberta sem fio, né? Automático, avançar. Ele vai procurar os pontos de extremidade do seu roteador, da rede. Sem fio na rede. Nesse caso aqui, ele está pedindo para pressionar o botão setup do roteador, ok? Eu vou pressionar ele lá e para a gente ver se a gente termina a configuração. Nesse caso aqui, você pode pressionar o botão Wi-Fi do seu roteador, né? Protect. Ou, no caso aqui, inserir as credenciais, que é a senha, ok? Vamos fazer por aqui primeiro, ver se vai dar certo. Clique em avançar. Agora vai pedir a senha do seu roteador, ok? Após inserir a senha, clique em avançar. E vai tentar estabelecer a conexão sem fio com a impressora. Às vezes dá errado, porque o sinal fica ruim, entendeu? E a plaquinha de sem fio da impressora HP, ela não é 100% boa, não. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Então, pessoal, está quase terminando ali de conectar com a rede sem fio. Demora um pouquinho. É porque está lá nos drives, né? E fazendo a conexão do roteador sem fio, né? Do roteador com a impressora. Aí, insona a porta, configura IP, instala os drives. Aí, demora um pouquinho mesmo. Está baixando ali o firmware, né? Atualizando os drives da impressora. O firmware dela, que fica na plaquinha, na placa lógica dela, a memória. Aí, está atualizando para fazer a instalação. Neste momento, que está fazendo essa instalação, vocês não podem desligar a impressora, ok? Ou desconectar a impressora. Agora, que foi feita a conexão da rede certinho, está pedindo agora para desconectar o cabo USB da impressora. Ok? Vamos lá, desconectar e eu acredito que vai dar certo. Desconectei o cabo USB. Agora, vamos clicar em avançar. Parece que deu certo. Se o caso você queira registrar o produto, produto, né? A impressora, você deixa aqui selecionado na caixinha de diálogo. Ou não. No nosso caso aqui, vamos imprimir uma página de teste. Tá bom? Tá bom? Foi feita aqui uma página de teste da impressora, né? A instalação foi corretamente. Ela pegou o IP lá, né? Que é 192.168.011. Então, funcionou corretamente. Tá bom? Vou fazer mais um teste aqui e mostrar a impressora imprimindo. Tá bom? Então, pessoal, na hora que instala os drives, pede aqui para reiniciar o computador. Ok? Vamos reiniciar aqui, tá bom? E clicar em sim e reiniciar. Reiniciando. Então, pessoal, o computador acabou de reiniciar. Agora, vamos fazer um autoteste aqui. Vamos ver aqui no drive dela. Nesse drive aqui. Clicar com o botão direito em cima dele. Propriedades da impressora. Vamos aqui imprimir páginas de testes. Ok? E vamos lá olhar a impressora. Funcionando. Ok? E vamos ver se realmente tá... O que que tá conectado nela. Somente o cabo de força. Ok? Cabo USB. Sem fio. Não tem USB aqui. Ok? Somente o cabo de força. Tá funcionando perfeitamente. Ok? Pegou o IP aqui, ó. 9268011. Então, sucesso aqui na... Na instalação da... Wise. Ok? Então, aí, quem gostou do vídeo, ficou até o final, é... Inscreva no canal e deixe o seu like aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.